Depois de muita treta com os gigantos, muita zoeira, muita risada e muitas mortes, finalmente é isso que a gente encontra. Galera, estamos com o Kaguro! Cadê ele? Ele sumiu já, na minha frente. Tá aqui ó. Cadê? Eu sou ruim. Ai meu Deus, aqui. Onde? Aqui, onde tá minha luz! Ai meu Deus! Tem Dilo tretando. Me pega, me pega! Ai senhor... Cadê ele? Cadê ele? Eu não tô vendo nada. O que tá acontecendo aqui? Nossa, é o Dilo tretou e o bicho saiu correndo, eu acho. Pera aí, deixa eu ver se eu vejo. Tá. Tá, mas cadê o Kaguro? Gente, a gente tava acabando de falar sobre... Não, a gente vai ter que esperar pra pegar o Kaguro! É, do nada. Pior que ele sumiu agora. Porcaria do Dilo, assustou ele e foi embora. Que droga, meu. Não me deixe no chão, acho que é melhor. Ali, 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 ali! Ou não, não sei. Me solta. Isso, aí procura aí você. Aí eu vou ver se aquilo ali que eu vi é o Kaguro. Acho que não é não. Ah caraca, ele tava bem aqui. O que é aquilo ali? Aff! Onde é que eu tô pra... dropar esse bicho? Lugar certo. Lugar certo. Ai, cadê? 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 Canguru? Por favor, Canguru, cadê você? Foi tão difícil de achar. Pelo menos tem um canguru por aqui. A gente sabe que tem. A gente pode andar por aí. Eu tô à procura... Eu vim aqui à procura de um pinteiro pra domar. E o que que eu encontro? Um Canguru! Oh! Foi muito da hora, oh! Cadê? Tô procurando aqui. Não tô vendo nada. Ele saiu correndo chispado por causa do... Do Dio, eu acho. Não, e eu pensei que ia ser outro bicho. Eu olho assim... Mas quando eu vi... O QUÊ? É o Canguru! Que da hora. Não sei se ele vai estar desse lado. Deve ter ido pra esse lado onde você foi. Ah, não! Achei! Sério? Tá embaixo, tá embaixo. Embaixo? É, tá no lagrinho nessa parte. Vem pra cá, caraca! Olha, tem um bronto! Aqui nessa água preta aqui. Doíno, doíno! Ah... Pode descer? Desce! Eu tô te vendo ali embaixo. Desce! Tô vendo, tô vendo, tô vendo! Tem comp só aqui. Toquei com o meu arco. Será que daqui de cima dá pra acertar nele? Não sei. Não, vem. Descer. Ah, e os gigantos? Hum? Ah, é. Eles tão um pouco mais pra lá, mas olha. Ó, galera. Deixa eu matar esse comp aqui, chato. Acho que vai ser um pouco difícil acertar ele e... Não sei, brinca. Vou tentar, hein. Tenta. Nossa, o Canguru... Eu sei que ele ia... Ele vinga a gente. Aham. Acertei. Acertei. Opa! Oh! Bota aqui! Não, ele caiu, brinca! Ele fugiu. Ele deu um pulão. Ele caiu lá na água. Vem cá que eu vou te pegar. Ah, tá lá na água. Cadê o giganto? Consegue atirar daqui de cima? Mas o ruim é que se ele cair na água ele morre afogado também, né? Não, eu vou esperar ele entrar lá. Ele vai sair, ele vai sair. Ai! Não, não. O que aconteceu? Por que que ele parou? Ele morreu? Não. Acho que não. 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 Beleza. O giganto tá por aí? Posso acertar? Pode. Desviou, seu feio. Vai lá, vai lá, brinca. Vai. Nossa, ele é rápido. Ih, ele tá indo pro lado do giganto. Ai, ai, ai. Tô errando tudo também. Nossa, tô errando tudo, será? Ou não? Chega mais perto? É que eu tô sem... Tô indo. Será que eu em cima aqui dá certo? Porque às vezes em cima não dá muito certo? Eu tô sem visão aqui pra... Ele tá todo cheio... Acho que dá pra você atirar bastante. Ai, que bonito que ele é... Será que dá efeito? Porque a última vez que eu tentei, eu usei tanto narcótico, que não funcionou em cima de... Oiteiro... Que que é aquilo ali? É um megaloceros. Aê! Caiu. Aê! Bora, bora, bora! Aí você pega os narcóticos do bestias que ele deixou lá? Tem narcótico aqui dentro da águia, pega rapidão. Ih, eu não tenho os cogumelos. Tá aqui na águia também. Vai, pega aqui, rapidão. Tá. A gente tá com gama, gama... O que que esse megaloceros fez fazer aqui, caraco? Uai! Ele achou interessante, ficou curioso! Olha isso! É! Murcho, nossa, pegou cem, menina! Aff! Ah, tinha um monte lá. Onde é que estão os gigantos? Estão pra lá. Eu tô olhando, se eles vier pra cá a gente sai fispando. Eu coloquei o raro murcho, você acha que seria melhor não colocar agora? Será que é o mesmo jeito dos outros? Ah, dá na mesma, acho que se colocar... É melhor deixar com fome pra poder... Olha galera, o bichinho tá morrendo de raiva do giganto, porque matou as gentaves dele. Enquanto isso, Drika, eu também quero ver se eu consigo domar um pideiro, aquele pideiro ali. Ah não, ele voou! Aproveita e vai que ele cai. Só não vai mais pra lá, além daquela ponte, porque os gigantos estão bem por ali. Eu tenho azar desse bicho. Ah lá, voou pra lá. Queria que ele caísse aqui. Aqui! Isso vai demorar. Vai. Tem que chegar aí. Mais piqueira ali. Vem pra cá menina! Não vai pra aí que é o lugar difícil. Tem espino! O meu giganto sauro tá por aí, pô! Tá bem? Eu vou comer os dois gigantos, os dois alfas e o que tiver por perto pra chegar. Você vai trazer o seu giganto pra cá? Ele já tá indo, já. Sério, vai ser uma briga fenomenal! Agora talvez pra dois gigantos leva uma vida dos dois juntos, né? Mas vamos ver se montado eu sou mais forte. Bom galera, então o canguru vai demorar pra caramba. A gente vai tentar domar aqui e depois a gente volta mostrando mais treta pra vocês, que hoje é o dia da treta. Tá emocionante! Ai, 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 tá muito massa. O outro negócio. Um rex, dois rex, só matar rex e agora ver se esse bicho é bom mesmo. Você tá chegando aqui ou bx? Eu tô bem pertinho. Tô matando a gente aqui no caminho. É, eu tô vendo um alfa bem ali. Eu vou ter que fazer um esquema de treta aí, porque se eu for treta com esse bicho tudo de uma vez, eu vou morrer, tá ligado? Mas o bom é que eu tô upando um giganto, ele já vai chegar com mais de 100 de damage aí. Aí não vai dar pra quem quer. Oh, Trica! Eu derrubei o piteiro bem aqui, perto do... Vermute. Só que eu tô sem nada. Pera aí. Tô olhando aqui o... Cadê o mapa? Quem mandou eu tô guardar o mapa, amor? Pronto, eu tô descendo pela água. Nossa, tu tá do lado de lá? Tô! Eu tô indo no caminho que eu vou bater de frente com o gigante. Achei o gigante aqui, o primeiro. Aí morreu o primeiro, viu? Pera aí. Aonde que você tá? Deixa a gente gravar isso. Deixa a gente gravar isso. Depois da floresta. Você tem que chegar aqui, eu tô muito longe. Ah, mas eu tô tomando meu piteiro ainda. Onde a Drica tem que trazer? Eu tô perto do behemoth, cadê você? Continua água, naquele canto que tu passou pra despistar ela. Ela tá aqui, eu tô aqui também. Gente, eu tô vendo um bicho vermelho ali. Então, Justinei, eu tô aqui, ô Drica, do seu lado esquerdo. Ó, tem um do outro lado do rio e do lado de cá. A hora é agora. Tem um T-Rex vindo lá. Corre lá, Drica, T-Rex. Ah, não. Drica, corre. Ai, meu Deus. Corre, Drica. Vai, ele vai pegar o bicho. Ai, meu pai, não. Não vai. Matou. Não vai. Ó. Ele vai se entreter com os bichos aqui, ó. Eu tô bem pertinho. Eu tô vendo o azul lá do outro lado da praia. E o marrom do lado de cá da esquerda. Se tu vinha seguir naquele paredão onde tu me pegou, tu vai ver a fêmea. Ah, não. E o macho do outro lado. Ah, não. Tem um carno alfa ali. Ai, vem pra cá, bicho. Não, Drica. Ai, meu saco. Traz pra cá. Que, 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 que. Que bicho que foi lá pegar ele. Não, meus bichos. Não, filho da mãe. Ah, não. Matou? Tão querendo comer o bicho. Tão querendo comer o bicho. Que bicho, canguru? Não, Drica. Mata aí. Nossa, tem uma renca de bicho ali. Ai, agrou tudo aqui. Eu acho que já foi o canguru. Pelo menos eu não vi mais o corpo dele aqui, não. Então pega não e vai pra cá. Pelo menos vai ver eu matando gigantes. Nossa, que fedorento. Matei T-rex. Ai, meu Deus. Ele matou o bicho. Matou o canguru. Ah, matou. Droga. Pega a ananda aí no pé e desce a água a sentido da floresta. Aqui naquela montanha da gente nasce. Aí tu vem acompanhando ela pra cá. Onde tu fez a volta comigo? Eu só não consegui qualquer coisa pra proteger por causa desses negocinho aqui. Eu levei uma flechada no rabo. Que a fêmea tá aqui, mas ela não vai tentar comigo ainda não. Ela não vai tentar comigo. Eu acertei você? Acertou. Cadê vocês? Ai. Vem cá. Vem, vem, vem. Você vê? Cadê vocês? Eu quero meu piteiro. Tá dormiu? Meu, meu piteiro tá ali. Junto. Ah não, vai comer meu piteiro. Não. Comeu de certo. Vida. Ou será que ele acordou? É aquele ali que acordou. Não. Comeu meu piteiro. Ou não. Não, ele tá ali. Aff. Morreu lá, ó. Morreu. A gente tem azaro. É hoje. Hoje não é o dia. Hoje não é o dia de domar nada. Que triste. Galera. Perdemos tudo. Perdi meu piteiro. Eu perdi. A gente perdeu, né. O canguru que o T-rex matou. Eu perdi minha águia. Eu pensei que hoje era o dia. Triste. Mas acho que hoje não é o dia. Cadê vocês? Falta perder o giganto. A gente tá aqui. Do lado de um carno alfa e... E o giganto. E tem Rex alfa também. É do outro lado. É do outro lado. Agora vem alto pro outro. Não segui vocês. Senão vou me machucar com os dois aqui. Ela não me ataca. Ela não me ataca. Ela tá do meu lado e não me avançou. Será que eu achei a tumoral? Me viu. Agora vai rolar três. Então vocês demorou? Cadê tu? Não. Ela tá aqui. Continua água. Cadê? Como se estivesse voltando pra casa. Ela fugiu. Ela fugiu. Ela fugiu. Ela tem medo. Eu não tô vendo. Eu tô vendo só os bichos aqui. O espino. Tá vendo o espino? Cadê o espino? O espino fica normalmente pro outro lado. Eu tava aqui na água. Ali ali. Então. Ali briga. Tô vendo. Ali a direita ali reto. Ah. Aí a chama. Então. O bichão tá aqui o outro. A fêmea. Tô vendo você aí. Então. E a fêmea tá ali ó. Dentro da floresta. Ah. Tá aqui. E eu vou pra treta. Tá gravando já? Tamo. 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 Deixa eu morrer. Pelo amor deus. O Gil fugiu. Vai lá. Vai não. Olha como eu tô sangrado. Não. Eu vou fugir. Eu tô morrendo. Ela tirou a metade da minha vida e nem sangrou ainda. Nossa. Senca. Não dá não. Ela é muito forte. É gente. Então o melhor é domar. Acho que hoje não é o nosso dia. Eles vêm com 100k de vida. Aí quando a gente toma ele fica com a metade de 75. Entendeu? Triste. Sabe o que eu acho? Pode ser que apareça algum canguru por aí. O negócio a gente sair daqui é porque esses bichos aí alfa e essa bichona não tá muito bom não. Mata os alfa aí. Ah com aquele azul lá. Se a fêmea que é 38 que ela me mata, o azul me mata mais rápido ainda. Tá doida. Drica. Bora andar aí em cima da floresta pra ver se a gente encontra algum canguru. Eu acho que agora... A direita. Agora vai ser difícil. Vai. Fica perto do dia. Fica perto do dia quando eu tô comendo. Ah. Medroso. Nossa que tanto de alfa que tá aqui. Tem até rex alfa. Ou é dois carnos alfa. Fiquei com 40k de vida só. Oh. Dá pra você vir aqui vx. Ele não tá aqui não. Pode matar todos os alfas. Ele tá lá pro outro lado. Vx. Chama os alfa pra cá. Mais perto. Eu tô com medo da fêmea. Ah. Vai. Só a isca. Tudo bem. Eu só tô com 40k de vida só. Dá carne pra ele. Ah. Ah. Mas vai. Tu vai checar e tacar no dedo vai. Tem que deixar com o jogo com a Rex sozinho. Demora demais. Cadê. Aliídric. Tô com medo de entrar aqui e bugar nas árvores ali e dar um abraço. Ele atravessou a praia pelo menos, o azulzão Tô vendo tanto bicho Não me coloca muito baixa não, hein Olha o que é bicho Olha, aquilo ali na água é o Rex, né Vou acertar a flecha nele Tira a água Acertei Vem, vem, vem Ó, eu tô vendo os alfa ali Ó, tamo levando um aqui Então Eu tô vendo o gigante ali na água bugado nele ali Vem com a cabeça pra cima Pela verdade a gente tá levando mais do que isso Nossa Ai, a vontade Pode matar a vontade Aqui que eu quero ver Cima não, bicho, senão não vejo Tirei Vai Vai, vai, vai Isso Conseguiu Puxou É o page level não Nunca é o pool de level É tão difícil um page level Tu tem que estar montada no bicho pra upar Ali E aquele outro ali, ó Tem outro Tem outro Aí, ô Puxou Tem três level no gigante Tem um ali dentro Mas eu tô com medo do gigante Sim, mas eu acho Mas eu acho que tem três Ó lá, um Ó lá embaixo lá, ó O Carno lá brigando com o Rex lá, ó Mas é o gigante azul que eu tô com medo Onde é que ele tá? Ele tá lá pra longe Vai lá, Drica, pra ver Olha lá Eu tô vendo o Alpha Mas eu não tô vendo ele, entendeu? Meu medo é chegar aí Agora parece que o Cabá tá sumonando Alpha que ele proposta Que ele tá nascendo de boa, viu? Eu acho que essa casa aí Ih, ele tá lá no Behemoth Eu acho que essa casa aí É a casa da estreita, meu velho Por isso que os caras botaram aí Eu vi um bicho aí dentro Eu acho que tinha um bicho Olha aí os dois alfas aí, ó Tem o Raptor e tem o Coisinha aí Tem um bicho aqui dentro, não tem? Eu tô preocupado com o gigante É um bocadinho O gigante tá aqui Tá aqui na ponte Ele tá doidinho atrás dos bichos que tá aqui dentro Ele tá doidinho atrás de mim, vai Aproveita Ele tá comendo bicho d'água aí Eu tô vendo Então acho que eu vou apertar Ele pode vir na minha direção Ele é mais rápido Tá desmontado Vamos levar ele pra lá, Drick Vai pro outro lado O Alfa eu vou comer agora aqui, ó Ó Vem Eu vou fazer ele ficar com raiva Tá vindo Tá vindo Drick, vai pra cima Vem, come, come, come Matei o carno já Subi Subi É, vou botar o pano do meu gigante Ah, mas isso Ai que triste Não gosto de vir pra esse lado Que eu lembro do canguru Que ficou ali no cantinho Foi, virou Tô chato Vou te dar uma flechada Virou biscoitinho Deixa o Alfa aí comer Aí A probabilidade do canguru aparecer Vai ser maior Eu tô comendo tudo aqui Mamute Estego Pra poder ficar bicho aqui Pra poder spawnar mais E pra comer esse aqui, né Que é uma mordida mata Ele mata até tatu Aí ó Matei o Doedicurus 28 Eita pau Eu que tô morrendo agora Vê que bonito Meu Cuidado Não vai perder o gigante Não precisa da minha roupa Quem vai pegar lá pra mim, por favor Ai meu Deus Dricka Não tô vendo nada Ajuda a roupinha de pé Que tá lá no baú Eu vou descer aqui na plantinha Eu tô com pouca life E agora Vamos lá salvar ele Pois bem Esse foi o vídeo Não tivemos sucesso Mas Não fiquem tristes Porque a gente vai tentar novamente E vai levar um canguru pra casa Bom Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo nas redes sociais Ok? Também assistam a versão Que a Nanda fez Lá no canal dela, tá? O link do canal está na descrição do vídeo Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau